Bom dia a gente de vocês, vou dizer que eu venho aqui com prazer para falar sobre o Marco Civil, esse filho que eu estou fazendo força que nasça, já está na 44ª semana, 45ª, já estão passando os nove meses aí, doidos para permitir que essa criança nasça e mude, de alguma forma, a maneira do Brasil ver a internet, que garanta para a gente uma internet mais livre, mais aberta, mais democrática, mais favorável para a príncia e inovação, esse que é o escopo do Marco Civil. E aí, o que a gente fez? Bom, a gente não achou que seria razoável um projeto que foi super debatido no Executivo que pode chegar ao Executivo Legislativo e não ser debatido, tínhamos que debater. Reabrimos a discussão. Fomos a quatro regiões do país. Sul, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Sete audiências públicas. Sessenta instituições diferentes ouvidas. Todos os segmentos possíveis ouvidos. Colocamos em consulta pública, de novo, no site da Câmara dos Deputados, do E-Democracia, mais centenas de contribuições. Pegamos isso, fiz um primeiro pré-relatório. Coloquei em consulta pública o pré-relatório. Algumas partes foram muito bem recebidas e outras foram mal recebidas. Desprezei que foi mal recebido. Retirei. Pegamos aquilo e fizemos um novo relatório para votar na Comissão Especial. Bom. A primeira palavra do Congresso sobre a internet fosse uma palavra de criminalização. Ou seja, os primeiros projetos a serem aprovados pelo Congresso fossem projetos que criavam tipos penais para a internet. Ou seja, os cibercrimes e assim por diante. Que, ao contrário disso, queriam um projeto que garantisse direitos na internet. Um marco civil da internet. E aí, naquele ano, o presidente Lula determinou ao ministro da Justiça, Tarso Genro, que é gaúcho, estava lá em Porto Alegre, disse, Tarso, eu quero que você, então, estude e proponha um marco civil da internet como a sociedade está pedindo. E ali começou o estudo desse marco civil da internet. O projeto nasceu, então, de uma proposta escrita pelo Ministério da Justiça, em parceria com o Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. Apresentaram uma minuta de projeto. Foi a consulta pública. Recebeu milhares de contribuições. Foi debatido em tudo que é lugar do país. E foi modificado. Foi apresentado aos ministérios que os quais ele tinha que passar, conduzido pela Casa Civil. E só veio para o Congresso Nacional em 2011, no ano passado. Já no primeiro ano do governo da presidenta Dilma. Então, só veio para o Congresso no ano passado. Nesse ano, foi criada a FEDERA. ...artigos, é um projeto de enxuto pequeno, dividido em cinco capítulos, que trata do quê? Das regras gerais da internet brasileira. Então, ele é um projeto que funciona como uma espécie de constituição da internet. De lei maior, uma espécie de lei guarda-chuva, de basta, depois vão vir outros projetos sobre áreas específicas da internet. Ele não trata de tudo que há na internet. Por exemplo, só para dar um exemplo, ele não trata de comércio eletrônico. Tá? Não trata disso. Isso é importante? É importante. Mas isso vai ficar para uma outra lei, depois que virá na sequência do marco civil. Essa não trata de comércio eletrônico. Não trata de cybercrimes. É um projeto de marco civil, não é um projeto de marco penal. Então, ele não tipifica condutas, não prevê penas. O que ele faz? Ele estabelece direitos e garantias do usuário da internet, estabelece deveres do poder público, dos provedores de conexão, cria regras gerais para o funcionamento da internet. Ele tem três grandes vantagens, três pontos altos, que são, primeiro, a garantia da neutralidade da rede. Segundo, a garantia da liberdade de expressão. Terceiro, a proteção do usuário e da sua privacidade. Então, esses são os três pontos principais do marco.